Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu estou voltando aqui para falar um pouquinho para vocês o que eu achei dos perfumes da Yuse. Gente, já peguei esse aqui de cara porque foi o meu preferido. Eu acho que justamente por eu não ter o original dele, eu já tive. Era muito pequenininha, era de 30ml e eu não tenho o original dele, então gente... E não tenho nenhum inspirado nele. Nenhum, eu acho que não tenho nenhum, pelo menos não que eu me lembre. Esse aqui é sensacional, tem sim um cheiro de boneca nova. Ao mesmo tempo que boneca nova geralmente tem aquele cheiro com fundinho adocicado, esse aqui eu não sinto, esse aqui eu já sinto um fundinho mais fresco. Ele é bem parecido mesmo com o perfume no qual ele se inspirou, que é o Amor Amor da Cacharel. Gente, meu sonho era ter o Amor Amor, o Amor Amor em flash, acho que é em flash. Depois vocês olham lá, um rosinha que dizem que é bem docinho. Uma vez eu senti um decante do Amor Amor, acho que é Summer, um laranjinha. Eu sei que eu fiquei apaixonada nos Amor Amor, só que não sei o que acontece, que Amor Amor eles lançam e tiram de linha. O único que não sai de linha e que é fácil de achar é o tradicional. Eu acho que eu me desencantei um pouquinho com o Amor Amor porque eu sou dessa vibe que eu... Se eu gosto, eu quero ter logo dois de cada, né? Eu quero ter a família toda e como o Summer não dava pra encontrar, né? Não vende mais. O em flash também não. Eu meio que peguei uma birrinha e não queria nem o tradicional. Porém, gente, sensacional, um cheirinho de boneca que até meu esposo elogiou. Muito bom. Fiquei chocada com a fixação mais de oito horas projetando, projetando. Porque assim, uma coisa é o perfume fixar oito horas. Luma, qual a diferença? Muita gente me pergunta. Fixou oito horas, mas não projetou. Significa que se você cheirar o seu braço, o perfume tá aqui. Mas ninguém vai sentir, porque ele não tá exalando. Exalar e projetar. É a mesma coisa, entendeu? Deixando aquele rastro. As pessoas precisam te abraçar e te cheirar mesmo pra sentir ali, porque tá bem rente a pele. Isso é ok. A maioria dos perfumes chegam a oito horas de fixação, mas não de projeção. A maioria dos perfumes projetam aí umas quatro, cinco horas, depois ficam mais rente a pele, até desaparecer, né? Esses aqui da Yuse, gente, eu gostei muito, porque eles projetaram por oito horas, grudaram na minha roupa, no meu cabelo, abracei meus filhos, grudou neles. Eu gosto muito dessa vibe de perfume, com boa qualidade. Não adianta ser parecido com o original e não ter qualidade. Enfim, então tá mais do que aprovado. E esse aqui foi o meu preferido real. Eu acho que justamente por isso. Assim, mais ou menos, calma. Porque esse aqui também... Ai, agora eu tô na dúvida de qual foi o meu preferido. Peraí. Não, não, foi aquele. Foi, foi o Amor Amor. Foi, foi. É porque esse aqui também é muito bom. Eu não tenho o original e eu acho que eu nunca vou ter. Porque diferente do Amor Amor, que é barato, o Dote Gabana não é barato. É caro pra caramba. Eu acho que cada vez o dólar aumentando, mais longe fica a chance de eu ter esse perfume original. Então mais valor eu dou para os inspirados, de qualidade. E não sei porquê. Eu não sei se é um perfume difícil de contratipar. Eu acho que ele deve ser difícil de contratipar. Você não vê muitas marcas com inspirado nele, não. Pelo menos eu só conheço a Yuzi. Gente, chocada, realmente. Ele vai numa vibe, pessoa extremamente limpa, que saiu de um banho bem gostoso, aquele banho de milhões, sabe? Tem um cheiro que... Eu confundo um pouco de assabonetado, sabe? Assabonetado é aquele cheiro que remete um pouco de sabonete. É uma cremosidade. Porque assim, quando você fala em cremosidade, a pessoa imagina uma cremosidade de um chantilly, de um leite condensado, doce de leite. Não, ele não é gourmand, gente. Ele tá longe de ser gourmand. Ele é zero açúcar. Pra mim ele é totalmente floral, só que ele é um floral cremoso, que me remete a sabonete e também a hidratante. Sabe aquela mulher que tomou aquele banho de milhões com aquele sabonete gostoso, que deslizou assim, deixou a pele bem macia, aquele sabonete cremoso, bem nessa vibe. Depois do banho, ela passou aquele hidratante bem gostoso, acetinado na pele, deixou a pele bem macia e gostosa. É a vibe desse perfume. Inclusive, meu esposo achou sexy, eu tenho certeza que é porque remeteu isso a ele. Porque ele sempre fala que acha super sexy quando a gente tá passando creme no corpo. ou ele acha que mulher se cuidando é muito sexy, passando creme no corpo e tal, hidratante. Eu tenho certeza que foi justamente por ele associar a um hidratante que ele achou esse cheiro sexy. Sem falar que tem cheiro de pessoa extremamente limpa. O amor-amor, que eu gostei, ah, é, eu gostei mais dele, ele dá pra usar mais assim, em mais ocasiões. Porque esse aqui é muito marcante, muito impactante. Gente, esse aqui, meu amor, eu nem sei dizer pra vocês quanto tempo que ele ficou fixado e projetando na minha pele, porque eu tive que tomar banho pra tirar, ele não saiu. Então, eu acho que esse bichinho aqui, se eu não tomo banho, ele fica até o dia seguinte. Real, é aquele tipo que você tem que esfregar bem a pele, e mesmo assim, depois do banho, você sente rastro dele na pele, sabe? bem potente mesmo. Esse aqui, Luma, você acha que tem menos concentração? Não. Com certeza a concentração é a mesma. Porém, são vibes diferentes, são propostas diferentes, entendeu? Esse aqui vai numa vibe mais princesa, mais boneca, mais meigo. No calor fica muito sensacional, gente. Nossa, amor-amor, no calor, eu acho que ele foi feito pro calor, inclusive, eu acho. Enfim, gente, é mais a minha vibe esse aqui, porque eu acho que eu sou mais meiga do que sexy. Mas eu gostei muito do cheiro dos dois, e foi justamente esses dois aqui que meu esposo elogiou mais. Porém, gente, eu também gostei muito dos outros, não posso negar. Esse aqui, inclusive, eu também não tenho o original dele. Esse aqui eu até pretendo comprar um dia, o pessoal fala muito, mas o pessoal fala muito que o original não fixa. Eu fico um pouquinho na dúvida. HCW 033, ele é inspirado no CH da Carolina Herrera. Nem o CH que fala, eu esqueci, EITSU, né, da Carolina Herrera. O pessoal fala muito bem. Inclusive, ele é muito bom pro dia a dia, sabe? Nossa, gente, agora eu tô na dúvida. Não, mas olha só, sejamos realistas. Os que eu mais usei são os meus preferidos, então, não tem como negar. Os que eu mais usei foram esses dois, que é o 006 Amor, ou Amor 006, eu não sei, e o Dolce, tá, 06. Opa, os dois são 06? Eita, um é 006, e o outro é 0, não é 06, não, é 016, olha, já foi um besteiro. Enfim, gente, esses dois aqui foram os que eu mais usei. Então, eles foram meus preferidos. É porque agora, já tô querendo trair eles dois aqui. Porque como eu senti agora de novo o cheiro desse, já fiquei, tipo, acho que eu gostei mais desse. Não, sejamos justos. Usei e abusei daqueles dois primeiros que eu mostrei, é óbvio que foram meus preferidos. Mas eu tô achando que semana que vem o meu preferido vai ser esse aqui. Nossa, ele é muito gostosinho, mas eu quero esperar voltar a fazer calor, porque, gente, no calor é muito difícil pra mim. A minha vontade no calor é de não usar perfume. Sério, real. A vontade que eu tenho de misturar 10 perfumes no frio, me encharcar de perfume, no calor eu não sinto vontade de usar perfume. Aqui em Teresópolis é muito raro fazer calor. Mas fez. Então, eu gosto de ter perfumes que eu olho e penso assim, cara, esse é bom pro calor. Não vou nem pensar duas vezes. Esse aqui, sair do banho, corpo geladinho, daquela aguinha fresquinha. Vou pegar esse aqui, que se eu não ficar pensando muito, eu não passo perfume nenhum no calor, porque eu fico com medo de passar mal. Real. E esse aqui parece ser perfeito, pro calor. Então, eu acho que eu vou acabar usando mais, quando fizer calor. E talvez ele vire meu favorito também, tá? Mas a fixação dele também foi muito boa, apesar dele ser, assim, uma vibe mais fresquinha, dia a dia. Eu não achei ele doce também. Eu acho que ele vai na vibe do amor, amor. Eu tenho medo de falar isso, se vocês acharem que eles são parecidos. Não é vibe. Tô dizendo que ele vai na mesma vibe de... Que dá pra usar no calorão, dá pra usar no dia a dia. Sabe? Um perfume que é fácil pra ter como assinatura. O que é perfume assinatura? Aquela é aquele perfume que você não muda nunca. Você vai usar pra ir pra faculdade, você vai usar pra ir trabalhar, você vai usar pra ir na padaria, você vai usar pra ficar em casa, você vai usar pra dormir, você vai usar pra participar de um churrasco, você vai usar pra ir num casamento. É aquele perfume que é o seu cheiro, a sua marca, a sua assinatura. Sabe? Perfumes assinatura tem que ser perfumes assim. Que no calorão, você vai usar no calorão, no frio, no calorão ele não vai desandar. Esse aqui provavelmente não desanda no calor, ele parece ser bem perfeito pro calor. Eu não usei no calor, eu só usei no frio. Então, o que fez muito frio aqui, gente, eu vou fazer 3 graus aqui, real, 3 graus com sensação de muito menos. Então não tinha como eu ficar esperando, eu ansiosa, uma marca nova, eu ansiosa, eu ficar esperando fazer calor pra testar. Só se eu fosse super controlada. Impossível. Então eu testei só no frio, mas quando fizer calor, eu vou testar de novo, e é bem capaz dele virar um favoritinho. Já o Dolce, eu não acho que combina muito com calor. É capaz dele ir pra segundo lugar, talvez terceiro lugar, sabe? Mas hoje ele tá, hoje ele tá em segundo lugar. É. O amor, amor, inspirado no amor, amor tá em primeiro lugar, o Dolce em segundo. Mas, bem provável que quando começar a fazer calor, que daqui a pouco o calor vai chegar, né? Final de ano é calor pra caramba. Eu acho que o amor, amor vai continuar em primeiro lugar. Ai, porque ele é muito amor da minha vida. Esse aqui vai pra segundo, e o Dolce aí, eu já acho que ele vai pra terceiro, sabe? Eu acho que ele vai pra terceiro, por quê? Porque o Miss Girl, ele é inspirado no Good Girl, apesar de eu gostar do Good Girl, é um perfume que eu já usei muito na minha vida. Muito, 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 muito. Ele já foi muito primeiro lugar na minha vida. Inclusive, esse aqui é uma bomba, tá? Tomem muito cuidado. Miss Girl, ele é inspirado no Good Girl da Carolina Herrera. E, gente, já foi muito usado, já fui muito elogiada, antes de eu casar, eu tenho quatro anos de casado. Foi a minha época de Good Girl, até pro carnaval, cheguei aí com esse perfume, gente, eu fazia muito sucesso, muito sucesso. minhas amigas queriam me copiar e tal, então eu tive já meu momento, Good Girl, sabe? Que não é mais agora. Eu uso, acho ele um escândalo, com certeza, mas acho injusto colocá-lo em primeiro lugar, porque ele já foi muito primeiro lugar na minha vida, tenho que dar espaço pra outros. E agora eu não acho mais nada de, tipo assim, novo nele, nada de surpreendente, porque já tô cansada de usar esse perfume, entendeu? Mas é muito bom, uma cópia bem fiel, real. Eu sei que vocês não gostam de usar essa palavra, cópia contra tipo, mas sejamos sinceros, igualzinho. Cara, se você bota o... em um braço, o inspirado, e no outro braço, o importado, você não sabe qual é qual, real. Muito bom, similaridade, nota mil, fixação também. Outra bombinha, lavou, esfregou, ainda fica rastro na pele. Gostei demais, gente, gostei da similaridade, gostei da fixação. Podem me mandar mais aí, que eu tô querendo. Muito bons mesmo. Olha, não sei como é que eu fiquei tanto tempo da minha vida, sem conhecer essa marca. Arrasaram. Agora os cachorros do vizinho tá latindo, já começam a me desconcentrar, que bom que eu já... Ah, mas muito melhor que o perfume. Eu acho que o favorito da minha vida, eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Vocês sabem que quando eu tô apaixonada no negócio, eu faço vídeo só sobre aquilo, de tanto que eu amo. Esse óleo aqui, ó, nunca imaginei que um dia eu fosse adorar um óleo corporal. Nunca imaginei. Mas esse aqui, eu vou fazer um vídeo só sobre ele pra explicar pra vocês. É o melhor óleo que eu já experimentei na minha vida. Vou fazer um vídeo detalhado explicando o porquê disso. E se eu tivesse engravidado e conhecido esse óleo, eu não teria estria hoje, porque eu passaria esse óleo com prazer na minha pele. Deixei de passar, porque eu não conhecia nenhum óleo nessa vibe, com essa pegada. Não é só por causa do cheiro não, gente. Nossa, é muito além. Eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Muito sensacional, muito sensacional. Nem precisa pensar. Gostas de óleo? Impossível você não gostar desse. Porque até quem não gosta de óleo, como eu, tô apaixonada. Inclusive, com toda a cara de pau do mundo, pedi pra loja me mandar as outras fragrâncias. Ai, porque eu gostei muito. Passei por cima da minha timidez e pedi pra loja, gente. Poxa, vocês pediam me mandar as outras fragrâncias. Gostei muito a textura dele. Gente, coisa de louco. Coisa assim, de outro mundo. Muito bom mesmo. Enfim, eu vou fazer um vídeo só sobre ele. É que eu estou... Quando você tá muito apaixonada pelo namorado, você fica falando dele direto? Bem minha vibe com esse óleo. Já mandei mensagem pras minhas amigas falando desse óleo, porque eu tô muito apaixonada. Eu nunca imaginei que eu fosse me apaixonar por um óleo na minha vida, um óleo corporal. Eu sempre achei que era... Sabe? Mas esse, olha, eu acho que é melhor nem ficar colocando muita composição aqui, não. Porque a chance de outras marcas copiarem é grande. Sério, eu já experimentei muito óleo, gente. Até porque eu tive duas gestações e fui quase obrigada a ficar usando óleo e nenhum dava certo. Nenhum. Por isso que eu fiquei com estreia. Mas, esse aqui, o que que eu desconheci antes? Fazer o quê, né? Mas, enfim, gente. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Então, mais do que aprovada a marca, hidratante, vocês sabem que não é muito minha vibe. Mas, ele é... Cadê o outro hidratante, gente? Meu outro hidratante. Peraí, tá faltando um. Peraí. Voltei. Eu achei a textura dele boa também. Seca rápido na pele, que é uma coisa que eu valorizo muito, que eu detesto hidratante, que fica pegajoso. E eles são ultra perfumados, que é o principal pra mim. Porque se hidratante não for perfumado, eu nem uso. Eu sei que hidratante, a primeira função dele é hidratar. Né? De brinde ali, ele perfuma. Mas como eu não sou muito na vibe de hidratante, embora a minha pele seja mega ressecada, que eu tomo banho fervendo, que é que faz muito frio, eu não gosto muito de hidratante. Mas quando hidratante é perfumado, aí dá uma vontadezinha de usar, né? Então esses aqui, ó, são bem perfumados, daquele tipo que dá vontade de usar. Muito bons. Gente, eu super aprovê a marca. Super mesmo. Não sei como é que eu não conhecia antes. Porque do jeito que ela é boa, deveria ser muito mais comentada. Eu vou deixar no box de informações, e também passando aqui em algum lugar na tela, o site, o Instagram pra vocês seguirem, porque tem lançamentos, tem descontos, vale muito a pena vocês acompanharem pelos dois Instagrams que eles têm. Não fiquem em um só, ficam nos dois. Porque eles podem postar coisas diferentes assim, e é legal vocês não perderem nada, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e até o próximo. Tchau, tchau.